Os catalães que vivem em Madrid olham de longe para o que se passa, veem o referendo, os seus antecedentes e repercussões de forma diferente. Vivem um momento com alguma apreensão e alguns surpreendidos com a forma como tudo se tem vindo a desenrolar. Tenho a sensação que há dois meses estava tudo muito apagado, ainda que se soubesse que a haver a votação do dia 1 foi duas ou três semanas antes que os ânimos começaram. Estão a exaltar-se. O Centro Cultural e Livraria Blanquema, na capital espanhola, é a montra da cultura catalã em Madrid. Foi aqui que em 2013 um grupo radical concretizou um ataque em defesa da unidade do país. Aqui se percebem também as mudanças. O ambiente, as pessoas estão diferentes e isso nota-se muito ao entrar-se num lugar como esta livraria, que é uma delegação oficial da Generalitat Catalana. A cultura, também a catalã, em Madrid ajuda a estreitar laços. É o caso de um grupo criado em fevereiro. Os castellers fazem castelos humanos para chegar a qualquer lado, mas longe da política. A questão dos conflitos entre os povos está muito mais ligada à política do que à cultura, que é o que nós desenvolvemos aqui. Houve várias pessoas e empresários dispostos a conversar com a Euronews, embora também existam marcas catalãs que não se esconderam, mas quiseram evitá-lo por temerem possíveis consequências. Carlos Marlaska, Euronews, Madrid.